As unidades básicas de saúde que ficam perto de onde as pessoas moram, trabalham e estudam desempenham um papel importante na garantia de saúde de qualidade à população. Veja nesta reportagem da NBR. Que tal começar o dia com uma automassagem? Vamos lá, a última pancadinha. Outro braço, fazemos parte da natureza. Duas vezes por semana, gente de todas as idades se reúne para essa atividade em Planaltina, no Distrito Federal, a 40 quilômetros de Brasília. É o Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde, do SUS. A lista de benefícios para o corpo e para a mente é extensa. Vamos lá, bater palmas. Eu fico feliz de estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Só tem bondade aqui, sabe? Para fazer. Todo mundo que pratica, achou bom. Vem a primeira vez, fica satisfeito e continua. Eu não era de praticar exercício, né? Eu era meio sedentária. Mas eu percebi que a minha respiração melhorou, os meus movimentos. A hora de dormir foi mais tranquilo. Tudo melhora quando a gente pratica exercício. Melhorei muito, as dores no corpo. Quando eu faço, eu chego lá, tiro pulos. É muito bom. Esse centro de referência surgiu há 30 anos. Tudo começou com um simples canteiro de ervas medicinais. Hoje, centenas de pessoas fazem vários tipos de terapias. Além da automassagem, acupuntura, autoconhecimento e outras práticas corporais, como o Tai Chi Chuan. Tudo de graça para a comunidade. Tem também a farmácia Viva e o laboratório que transforma as ervas em xaropes e pomadas para a população. Além de tratar, elas promovem a saúde. Então, são várias questões que estão envolvidas. Desde a pessoa mais idosa, participar de um grupo, ter um grupo de amigos. Às vezes, a pessoa chega aqui triste, deprimida, sai sorrindo. O Programa Academia da Saúde é um programa que já é instituído pelo Ministério desde 2011. É um programa que tem como objetivo promover saúde, recuperar a saúde das pessoas e também fazer produção de cuidado. Então, a gente produz cuidado através de vários tipos de práticas. Então, nós temos as práticas culturais, as artes complementares, integrativas. Nós temos também as atividades físicas, as atividades culturais, as práticas corporais. Então, nós temos diversas atividades para trazer para a população uma melhor qualidade de vida. Então, esse programa já está em mais de 2 mil municípios do país. E a gente tem uma meta de 4 mil polos até esse ano de 2014. A proposta é que não seja muito uma proposta formal, uma atividade formal, e sim uma atividade mais lúdica, uma atividade que traga para as pessoas a felicidade também. E não só a questão da atividade por si, mas o prazer de fazer a atividade. Essa aposta de que a troca de experiências é uma coisa importante para a gente ver como se faz e aprender com os outros, ensinar também como a gente faz, é uma aposta acertada. A atenção básica são os serviços de saúde que estão mais próximos dos cidadãos. E na atenção básica, vários estudos mostram que a gente tem a capacidade de resolver a maior parte dos problemas de saúde. Alguns estudos apontam que em torno de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica. Então, a importância da atenção básica está justamente nesse sentido. Tanto de a gente reduzir custos, porque a atenção hospitalar, a atenção ambulatorial, é uma atenção muito mais custosa do que a gente consegue fazer na atenção básica, mas, sobretudo, muito mais importante do que os custos, é a qualidade como essa atenção é oferecida. Na atenção básica, os profissionais de saúde têm vínculo direto com o usuário, conhecem as pessoas pelo nome, sabem onde é que as pessoas moram. Então, isso faz toda a diferença para como é que o cuidado, como é que as pessoas cuidam, como é que o profissional de saúde se relaciona com o usuário e consegue responder às demandas desses usuários. Como é que as pessoas cuidam, 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 Tchau, tchau.